Minha ferida, meu amor, me faz voltar Minha terra é o meu caminho 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 Amém. Nossa Senhora, filha, cura do meu coração, como a minha filha, do reino. Nossa Senhora, filha, cura do meu coração, como a minha filha, do reino, do reino. O meu caminho, o meu caminho, o meu caminho.